A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O KADE COM EL Suzanne A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BANG BANG medical BANG 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 A CIDADE NO BRASIL ==== LA MAC EME ROOF aca! adapta! F 내�or… Boa! 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 Magi, Magi! Calma! Tá ganhando 30 segundos no canal, porra! Não, Magi! Deixa ele fugir, que é dois! Deixa ele fugir, que é dois! Pra cima, pra dentro, pra dentro! Lavanta, lavanta, lavanta! Lavanta, Magi! Que ele enquilo! Quando vai, vas! Adoro! Tchau, Jameja! Faure! Viva! Jameja! Viva!